bom dia bom dia rapaziada aí como é que tá aí tudo pela ordem é fazer aquele meu amigo o johnny do mk3 lover salve salve rapaziada né e o robinson o robson fala é e aí galera tudo bem como vocês estão meus amigos aí ó hoje uma primeira quarta-feira aí eu tô de boa aqui na na nave aqui o fã tá sujo demais rapaz nossa faz duas semanas que eu não lavo e tava sem gravar esses dias aí mas antes de tudo aí ó a gente pensa aí que você nos ajuda o canal crescer aí né é deixe seu like aí compartilha aí dando compartilha o vídeo aí dá um like aí dá um joinha aí para ajudar nós tá sempre fazendo vídeo aí não tenho câmera profissional tô pronto já tô providenciando isso né tá tremendo um pouco trem aí ó mas é eu creio que dá para ver um pouco aí né me desculpa aí é bom é tá tremendo mesmo a cabeça aí também assim que tá mexendo a cabeça e acompanha a câmera aqui que dá para ver o que é bom galera tô aqui lavar o carro aqui um lava-jato do colega meu é bem pequenininho lava-jato acho que cabe um carro só é cabe um carro só é do bruxo ligar a suspensão aqui peraí é do Bruno amigo meu aqui ó aqui mas eu gosto de lavar lá porque eu gosto de lavar lá porque aqui ó o papel na roda ó porque ele é e dá maior talento cara cara caprichoso sabe e é parça para caramba amigão nosso aí menino do bem aí gente que a gente conhece né conhece de pequeno aí eu sou trabalhador ele a esposa dele batalhador aí e eu fiz os vídeos mandei umas fotos aí você vai ver daqui a pouco aí os fotos aí de como que tá o carro carro tá sujo e quem tem bbs quem tem bbs igual a minha sabe que eu tô falando sabe que eu tô falando para limpar essas rodas essas rodinhas palitadinha no meio irmão é um saco é um saco dá um trabalho do caramba eu comprei esse tempo atrás até uma uma escovinha de lavar a mamadeira para mim poder e lá vai ela melhor porque olha brincadeira nós perturba viu e eu lavar já dele é isso aqui ó ó vou ver opa tá suado não tem ninguém já vamos entrar direto já é e aí você vai ver como é que o cara dá um talentinho cara gente boa tá com cara de bravo já a gente boa demais mas aí e hoje nós tá um talentão no colfão aí beleza aí vamos ver como é que vai ficar até aí depois eu mostro vocês aí vocês verem acompanhar aí ó ó a lavada do bicho e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri